Olá, meus amigos, ou melhor, oi, oi, oi! Hoje é sexta-feira, 17 de março, mais um vídeo de atualização de análise gráfica, análise técnica das ações OIBR3 e por que não compartilhar as últimas notícias da empresa com vocês, principalmente com relação ao fato relevante divulgado ontem pela companhia, foi aprovado a segunda fase do processo de recuperação de OISA. Fica conosco nesse vídeo aqui, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, permaneça conosco porque toda semana tem novidades por aqui com relação à análise técnica, análise gráfica de OIBR3 e também todo dia tem vídeo novo sobre análise técnica de outros papéis, outras ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. E outro detalhe importante, hein? Se você está sem tempo, gosta de análise gráfica, usa análise técnica como drive de entrada, compra ou mesmo venda na Bolsa de Valores? Que tal você receber na comodidade do seu e-mail todo domingo uma lista de ações para ponta comprada e uma lista de ações para operações de ponta vendida exclusivas e escolhidas a dedo pelos meus estudos, hein? Essa é a minha proposta para você no novo serviço do Canal Milhão. Quero convidar você a entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vou te apresentar esse serviço, as condições, espero que você venha lucrar conosco, lucrar com o Canal Milhão, já a partir da semana que vem, hein? Nessa semana acertamos a mão mais uma vez. Graças a Deus, temos entregado a nossa proposta de valor semanalmente aos nossos amigos clientes. Vamos falar um pouquinho de OIBR3, então? OI S.A.? Fato é o seguinte, hein? Ontem foi divulgado pela companhia a aprovação pela sétima vara empresarial da Justiça do Rio de Janeiro, a aprovação da segunda fase da recuperação judicial da empresa OI S.A. Não sei se você tem acompanhado, mas em dezembro de 2022 encerrou-se a primeira fase do processo de recuperação judicial da companhia, um processo que foi julgado como o maior processo de recuperação judicial da história brasileira, que começou com 65 bilhões de reais e colocou ao final do processo uma dívida de 18,3 bilhões de reais como valor justo que ficou para a OI S.A. quitar com seus credores. Fato importante que a OI S.A. atualmente tenha a receber 12,6 bilhões de reais, foi classificado pelo juiz como uma empresa sólida com uma proposta social. Querem saber a proposta social? 35 mil colaboradores, 35 mil funcionários a empresa possui, atua em mais de 3 mil municípios brasileiros e atualmente possui a maior rede de fibra ótica do Brasil. É por isso tudo que essa ação tem chamado a atenção de muita gente, seja para curto prazo, médio prazo ou mesmo longo prazo. A gente acredita bastante no futuro dessa companhia, em função dessa malha extensa que percorre o Brasil inteiro. Porém, enquanto esse embrólio de recuperação judicial não se resolve, nós optamos desde o ano passado a operar em curto prazo, comprando e vendendo ações no curto prazo. Aliás, é por isso que justifica tantos vídeos semanais com atualização da análise gráfica e análise técnica de OI BR3. E por que essa ação nos atrai tanto e atrai tantos investidores, seja para curto prazo, para médio prazo ou mesmo para longo prazo? Para longo prazo, eu já expliquei para vocês a solidez da empresa, apesar do processo de recuperação judicial. Agora, para curto e para médio prazo, a liquidez. As ações OI BR3, junto com as ações MGL3 de Magalu, Magazine Luiza, são as ações com maior liquidez sendo negociadas atualmente na Bolsa de Valores brasileira. Então, isso justifica esse vídeo, e isso também justifica você estar conosco acompanhando o conteúdo semanal do canal Milhão sobre OI SA, OI BR3 ou mesmo OI BR4. Às vezes também subimos vídeos de OI BR4, que não tem tanta liquidez assim quanto o OI BR3. Por isso que quando você for pesquisar os nossos vídeos sobre OI BR3, tem em maior quantidade, porque, afinal de contas, é a segunda ação com maior liquidez na Bolsa de Valores brasileira. Explicado, então? Convidadíssimo, então, a ficar comigo até o final desse vídeo. Será que vale a pena atualmente comprar OI BR3 para curto prazo? Isso eu vou responder na segunda parte do vídeo, galera. Ei, galera, bem-vindos ao nosso vídeo de análise gráfica, análise técnica de OI BR3 a partir de agora. Foi muito bonita a explicação da primeira parte do vídeo. Faltou apenas dizer um detalhe para vocês que OI SA tem apenas cinco dias úteis até sexta-feira da semana que vem para compartilhar com a Justiça do Rio de Janeiro sua lista atualizada de credores. E preço de OI BR3 nesse dia, hein? Escorregou, meus amigos. Fechou em R$1,25, menos 4,6%. E a pergunta que fica é será que vale a pena comprar OI BR3? Comprar as ações de OI SA porque estão baratas? A gente vai fazer uma análise gráfica, uma análise técnica generalista para te ajudar a tomar a sua decisão para investimentos de curto e médio prazo. É claro, porque a nossa opinião a gente já forneceu, aliás, muito bem fornecida na primeira parte do vídeo. Galera, é o seguinte, hein? Recentemente nós encontramos aqui uma figura gráfica de nome Triângulo Simétrico. Nós aqui no Canal Milhão trabalhamos com a escola técnica, análise gráfica e análise técnica, que é a forma de nós identificarmos se temos que comprar ou não determinada ação. Então aqui existe um triângulo simétrico que foi rompido pra baixo. Isso é complicado, hein? Por quê? Consolidou o movimento de queda da ação OI BR3. Então, graficamente falando, não tem nenhum motivo da gente sair comprando OI BR3 atualmente. vai chegar sim a hora de comprar, tá? E aí a gente vai avisar vocês. Por exemplo, aqui houve a oportunidade, aqui também houve a oportunidade, aqui também houve a oportunidade. Então, quando o mercado está em queda, trazendo a ação pra baixo, a gente vai operar nos canais de correção da ação. Por enquanto não tem correção. Aliás, a gente tem uma grande recomendação aqui no Canal Milhão. Se uma faca de ponta está caindo da mesa durante o seu almoço ou seu jantar, você vai colocar a sua mão embaixo pra essa faca cortar a tua mão? Ou será que você vai pegar a faca quando ela estiver numa condição segura, já no chão paradinha, pra que você não tenha nenhum ferimento pela faca? É isso que eu quero dizer pra vocês. Quando uma ação cai, a gente não tem como adivinhar até onde ela vai cair. Vamos esperar ela cair, fazer a reversão, a gente vai entender daí o momento certo de comprar o IBR3 pelos indicadores técnicos ou mesmo pelos padrões gráficos. Então, do que que nos serviu a última figura gráfica montada na formação de preço de o IBR3? Ora, pra indicar que estava com topos descendentes, fundos ascendentes, mas perdeu a movimentação da LTA de curto prazo. E agora, na nossa opinião, no movimento de curto prazo é topos e fundos descendentes. E aí, a gente tem, inclusive, preço-alvo. Hoje, rompeu mínima muito importante, que era na casa de 1,26. A ação o IBR3 acabou fechando sob cotação de 1,25. Preço-alvo número 1, na nossa opinião, 1,20. Preço-alvo número 2, pode chegar sim na segunda linha, laranja aqui, 1,08. E se tiver inflexão de preço no sentido de valorização, pela chegada de volume na ação ou IBR3. Aí, na nossa opinião, toma nota. Primeiro preço-alvo é 1,69. Segundo preço-alvo é 1,77. Terceiro é 2,01. Depois tem 2,30. 2,71. 3,59. Que é o fechamento de um gap, tá? Se chegar em 3,59, em algum mês desse ano aqui, vou ficar muito feliz. Tenho certeza que muita gente também vai ficar feliz, porque essa ação ainda vai pôr dinheiro no nosso bolso, hein, galera? A questão é acertar a hora certa. Estou falando de investimentos de curto e médio prazo, dada a elevada liquidez da ação, tá? E aí, continuando com a nossa análise técnica agora, vamos dar uma olhadinha no OBV. O OBV recentemente marcou fundos ascendentes, mas agora perdeu também o canal de alta e tá num canal de topos e fundos mais ou menos da mesma altura, tipo montando uma bandeira até aqui, né? Então, é de se observar. Fiquei com um pouco de dúvida, viu? Porque quando a gente olha o OBV, dá a impressão que o mercado penalizou demais ultimamente o preço, a cotação das ações OIBR3 e que, em dado momento, em algum momento iminente, nos próximos pregões, próximas semanas, próximo mês, terá uma correção pra cima. É isso que ele tá querendo nos dizer, ok? Tem uma expectativa boa pelo OBV. Mas daí, quando eu fui tirar a prova dos nove, pelo indicador acumulação-distribuição, que é um primo e irmão do OBV, aqui eu não tive dúvida que ele está afundado, né? Afundando, na verdade, bem congruente com a movimentação de preços. Então, meus amigos, atualmente, é viés de baixa. Espero, nos próximos vídeos, pegar o OIBR3 numa circunstância muito melhor pra que a gente entre nesse bonde e fature com ela. Mas, a minha opinião é, se você está de fora, se mantenha de fora. Não vá se aventurar com o OIBR3 nesse momento aqui. A gente vai acompanhar, de fato, a inflexão de tendência, a tendência de valorização. Nós, na análise gráfica, nós, na análise técnica, somos seguidores de tendência. Entendam isso. Se vocês querem lucrar na Bolsa de Valores no curto prazo, tem que ser seguidor de tendência. Aqui não tem análise fundamentalista. Tem análise gráfica e análise técnica. Aliás, na Bolsa de Valores, a ciência da Bolsa de Valores é subdividida em apenas dois grupos. O grupo da análise técnica e o grupo da análise fundamentalista. Enquanto a análise fundamentalista se apoia nos dados econômicos da companhia e nos resultados operacionais e financeiros, a análise técnica se apoia na psicologia das massas e na estatística. Então, nós aqui no Canal Milhão sempre utilizamos a análise técnica, ok? E aqui, mesma história, né? IFR de 14 períodos vindo pra baixo, na porção neutra, tá dizendo o seguinte pra você. Não é hora de comprar ações ou IBR3. Não vale a pena atualmente comprar o IBR3. E o que o estocástico de 14 períodos nos diz? Tá afundado pra baixo, na região de sobrevenda, ele tá dizendo o seguinte. Não vale a pena, na minha opinião, comprar o IBR3 pra curto prazo. Aguarde eu fazer a inflexão aqui, a linha laranja. Fazer a inflexão, sair da porção inferior de sobrevenda, romper de baixo pra cima o limite de 20 pra mandar um belo sinal de compra. Preferencialmente, iremos aguardar algum padrão gráfico aqui, ou algum padrão gráfico, e também chegada de volume comprador na ação ou IBR3. Caso contrário, ficamos de fora por enquanto. Beleza? Abraço a vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se querem aprender mais, temos curso sobre bolsa de valores no Hotmart. entrem lá, canal 1 milhão. E se você ficou curioso sobre a lista semanal de ações, venha conosco, venha lucrar conosco, é o convite que eu faço pra vocês, deixando mais uma vez o nosso WhatsApp em 321. Abraço, boa sorte a todos. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.